Boas malta, bem vindos a mais um vídeo. Ora, o que é que chegou hoje? Chegou mais uma remessazinha de bonecos para a minha coleção. Eu sabia que quando começasse com esta coleção, não ia saber parar e como tal, chegou mais uma remessa. Este pack inclui 6 bonecos do Dragon Ball. Eu como eu sei que vocês gostam também deste anime, resolvi sempre que recebo produtos destes relacionados com a minha nova coleção, vos mostrar. Mas sem mais demoras, vamos mostrar os personagens que incluem neste pack. Ora, começamos aqui por o nosso amigo Frieza. Todos eles trazem uma base com o logotipo do Z, que eu depois vou colocar na minha estante. Mas começamos pelo nosso amigo Frieza, o malvado, o malvado. Temos aqui a nossa amiga, a 18, vocês lembram-se do Ciborgue 17 e do 18. Esta é a menina, é o 18. E é grossa a gaja. O que é que tem aqui? Ah, não dá para ver a cuequinha. É pena. Temos aqui mais o meu personagem favorito, que sempre foi o meu personagem favorito, que é o Vegeta. Também com a respectiva base. Temos aqui o nosso amigo Vegeta, ainda com a cauda. Isto é ainda ele na saga que chega à terra para lutar pela primeira vez com o Son Goku. É esse o personagem. Temos aqui o nosso amigo Careca. O Kuririn. O Krilin, cá em Portugal. No Japão é o Kuririn. Aqui temos o nosso amigo Kuririn. Também está muito louco. Muito louco. Mais um boneco. Este é, este a muitos de vocês nem conhecem. Só quem segue a série como deve ser é que conhece os personagens todos, como eu. Este é o Bardock, que é o pai do Son Goku. Muitos de vocês não conhecem, mas deviam ver o filme do Bardock para ficarem a conhecer este personagem. Que tem pena de não aparecer mais. E por fim, claro, não podia faltar, quem? O nosso herói, Son Goku! Leva tudo à bocada! O nosso amigo Son Goku, em Super Guerreiro 1. Acho que isto é o 1. Todo esfolado, toda rasgada do Homem do Apera. Esfolou-se todo. Está todo rasgado. Tá malta? Espero que tenham curtido deste pack. Na descrição eu vou deixar o link deste produto e também de todos os outros patrocinadores aqui do nosso canal. Banggood, Gearbest, Prozis, Autopartes. Lembrando que alguns deles têm códigos de desconto que vocês podem usar nas vossas compras. Também vou deixar as plataformas de apoio, o Patreon, que anda muito fraquinho, o Paypal e as minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Está maldinha? Fiquem bem, um grande abraço e... GÁS! Da bonecada! GÁS! 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 GÁS!